Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando para você o trabalho feito por Wagner. É um vaso feito de madeira, uma pintura e faz em parede também. Se você quer contratar o serviço dele, vou estar deixando o zap dele aí no final do vídeo, tá? Eu vou estar mostrando para você os vasos. Olha aqui. Olha isso. Isso aqui é cimento, tá? Porém, ele fez com efeito tronco de madeira, tá? Olha aqui. A pintura, olha por dentro aí. Se a pessoa ver assim, acha que é madeira, mas não é madeira, é cimento. Olha esse aqui, olha. Aí parece que aqui está saindo um galho. Olha os outros aqui, olha. Bem bacana o trabalho dele. Se você quer adquirir um desses produtos, conversa com ele aí no zap aí. ele vai estar negociando com você aí. Fala que veio do canal do Moisés Reis para você ter um desconto especial. Olha aqui. Outros aqui, olha. Aqui, olha. Olha aí. Bem bacana. Esse aqui ficou até mais escuro. Olha aqui, olha. Olha, esse aqui parece a casca da madeira mesmo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Cada um é no... Olha aí. Parece uma peça única. Nenhum é igual ao outro. Olha esse aqui, olha. Olha. Ele mexe no trabalho com pintura também, tá? Você fez isso aqui, olha. Madeira. Aí vai... Efeito madeira na parede. É, madeira na parede. Você quer o efeito da madeira. Contra com ele aí. O endereço dele aqui, olha. É no Veneza, pé do pontilhão, tá? Você chegou aqui no Anjo Castro. Só perguntar onde mora o Roberto, tá? O endereço é a Avenida Londrina, no 325, bairro Veneza 2, perto do pontilhão de ferro, tá? E Patinga, Minas Gerais. Aí entra em contato aí para você estar adquirindo desses produtos aqui com ele, tá? Olha isso. Esses aqui são o efeito tronco, tá? E faz a pintura na parede também, efeito madeira. Aí, se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal. Deixe o sininho de barco para receber notificações de nosso vídeo. Para estar trazendo novos vídeos para você aí e novidade, beleza? Pode estar conferindo os free-list aí, que tem bastante vídeo aí. Se você gostar também do fogão a lenha, tem fogão a lenha também aí. E muito mais, tá? Aí. Até o próximo.